Malabaleto Malabaleto Além de ser uma flor Tem sabor Dentro do porta-luva Tem a luva, tem a luva Que alguém de unhas negras Então a fiada se esqueceu de pôr Malabaleto 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 No fundo do para-raio Tem o raio, tem o raio Que caiu da nuvem Negra do temporal Todo quadro negro É todo negro, é todo negro É todo negro Eu escrevo seu nome negro Só pra demonstrar o meu apego Malabaleto 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 Eletrônico Maracatu Malabaleto 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 E aí